Depois da reforma, meu quarto estava precisando de uma cabeceira. Então resolvi criar uma utilizando uma madeira de 1,40m por 60cm. Comecei passando cola de contato e colando a espuma em toda a madeira. Depois prendi a manta acrílica na estrutura. Então forrei o tecido de couro sintético sobre a mesa e grampeei ele. Peguei dois cintos, cortei a parte de metal e prendi nas laterais da cabeceira. Por fim, prendi na parede utilizando esses dois suportes para a cabeceira. E olha só como ficou. Me conte aí o que você achou e me siga para mais ideias.